Olha que são meus passeios de voo Estamos aqui Estamos com sono Ou fome Eu fiquei tão feliz que eles foram convidados Para o casamento Pense no casamento que vai ter Uma turma de amigos muito bacana, né amiga? Vai, muita gente maravilhosa O casamento já é hoje, meu pai Eu quero descansar, dormir Para estar bem a noite Mas está todo mundo com fome aqui Aí veio a Amandinha e veio a segurança Tudo bem, meu amor? Eu só sei vergonha, não tenho vergonha de nada Né minha filha? Bom dia, meu amor Ótimo voo para nós, linda Quer batata? Obrigada Imagina se o pretinho Viesse nesse voo Que até os lanches é saudáveis Imagina, é fitness Boa amiga, batata Batata doce Olha a preta Batata doce Batata de alface Não tem nenhuma rampa Queria uma rampa Galerinha, acabei de chegar aqui João Pessoa Essa é a vibe já hoje Por casamento desses amigos queridos Ótimo, hoje tem Ótimo Amigo, como é lindo esse hotel aqui Amigo, olha para ali Ótimo Caraca, que delícia Senhor, obrigado Eu amo João Pessoa Amo essa terra Esse povo querido Não vou entrar nessa piscina Porque eu vou Dar um velho cochilo Para estar bem 100% Mais tarde Olha meu quarto Vou ficar sozinho aqui Quer dizer, vou chamar Amo, dá para dormir mais tarde Comigo que eu fico com medo Aí ó A minha vista de milhões Uhul Gente, a galera já está começando A tomar uma lá embaixo A vicha linda Eu amo esse hotel daqui, velho O pessoal está começando A tomar uma lá embaixo Eu não vou não, viu Vou descansar Que o Machado tem casamento Da Mirela de Ugni Agora eu vou Vou dormir Ele vai ter que fazer barba Ele vai ter que cortar o cabelo Só que eu só vou fazer mais tarde Agora vai dormir, bebê Que eu ganho mais Pai, até já Eu vou baixando tudo para vocês hoje Bicho Estava cochilando Pedi água de coco Aí essas gostosas chegaram aqui Vamos tirar uma foto Diga, não faça foto Faça um book Linda Para lá e para cá Um cheiro para vocês, viu Vou dar um cochilinho Diga para o pessoal Que mais tarde eu não faço foto Com o pessoal Faça um book, viu Faça um book Beijo, lindas Obrigada